Música Fazer acabamento de coronha Carviúna O que mais é lixar Acertar algum detalhe aqui Música Música Vamos lá. Vamos lá. O vidro é um dos maiores raspadores que existe. Tem que saber, né? Qualquer tortinha assim, de acordo com a curva. Tirar sinal de lixo, a vida é bom. O lugar que passa a grossa, aí passa o raspador, depois vem com o vidro. Vai acabando o cortinho dele, que vai mudando. Um pedacinho, né? Olha. Isso aqui é bom. Tem que estar lisinho e tem a curvinha aqui, pra fazer tudo. Vamos lá. 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 Aqui tá sem vidro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá lisinho. Vamos lá. 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 Vamos!